Boa galera, tô direto aqui do Expo Magalui, tô com o Renan aqui, com o Marcelo, também da Planeta do BB. O que que a gente preparou pra você, tá? O Renan acabou de anunciar a maior política de frete grátis da história do Magalui, eu acho que do mundo de Marketplace, então a gente gravou na íntegra pra você entender tudo, então bora. Fica aí, presta atenção nos detalhes que tá animal, né? Tá animal, tô muito feliz de estar aqui com vocês, pessoal. Falei pro Alê que eu tô disponível pra fazer o webinar junto com vocês, explicar ainda mais se surgiu dúvida, se ficou dúvida. Contem com a gente, a nossa nova política foi feita pra que você venda mais, de forma simples, mas que a gente também pratica o ganha-ganha. Então fica com a gente aí que tem muita coisa legal ainda pra ouvir. O Fred comentou, a gente faz muita conta, né? A gente faz muita conta e quer desenvolver melhorias e sistemas que realmente faça você vender mais. Então revisar uma política de frete, onde você venda menos, não faz sentido nenhum pra gente. Um outro ponto muito relevante que vocês ouviram em quase todas as palestras, e é algo que realmente tá no DNA do Magalu, é o ganha-ganha. Não faz sentido eu ter uma política onde eu ganho como Magalu, ou o seller perde e o cliente ganha. Ou o cliente perde, o seller ganha e o Magalu ganha. Então aqui a gente equilibrou pra que todo mundo que tá envolvido dentro desse contexto também ganhe. E obviamente não faz sentido a gente ter uma política que seja extremamente complexa e que não faça você extrair o melhor benefício possível. Então pra isso ela também deveria ser simples. Então a nossa política de frete, ela tá baseada nesses três objetivos, e à medida que a gente vai avançar, eu vou puxar alguns ganchos pra vocês entenderem que dentro do critério a gente tá detalhando todos os links com cada um desses três grandes objetivos. Bom, também não dá pra gente falar sobre política de frete, né? A nossa nova política de frete, se não for pra gente trazer qual é a política atual, pra facilitar a vida de vocês entenderem o DEPARA, né? O que muda e como muda. Então aqui é a nossa política de frete atual. Elas são pra pedidos no super aplicativo, então é frete grátis sempre no Super App. Aqui não é segredo pra ninguém, a gente sempre incentiva a venda dentro do nosso super aplicativo. Os produtos que tem um ticket acima de R$99, o custo de frete até R$50, então se o produto tá no Super App, se ele é acima de R$99, mas o custo é R$55, a gente não oferece grátis pros clientes, essa é a regra de hoje. E aí a gente tem o Brasil, exceto o Norte, então pra todos os clientes do Brasil, exceto os clientes localizados na região Norte. E hoje é grátis pros sellers, então é grátis pros sellers e também é grátis pros clientes, mas não é grátis pra uma galua, alguém tem que pagar essa conta e hoje quem tá pagando é a gente. E aí agora numa versão verde eu trago as principais mudanças. Então aqui no super aplicativo, a gente vai manter essa política de frete, Fortaleza a gente não vai mexer. O ticket médio, aqui a gente vai deixar mais competitivo, então tem a primeira grande mudança. A nossa política de frete vai ser pra produtos acima de R$79, então dentro desse cenário a gente volta lá com o link de queremos vender mais, era um dos objetivos e pra vender mais a gente sabe que o fator, né, o frete grátis é um fator decisivo pra compra. Então aqui a gente tá diminuindo o ticket médio pra que você venda ainda mais. No próximo link eu puxo com o limite de frete e já vou linkar lá com o Brasil. Então o limite de frete era R$50, a gente tá estendendo até R$70, e por que a gente tá fazendo isso? Se a gente quer digitalizar o Brasil, não dá pra digitalizar o Brasil com asterisco. Não dá pra digital Brasil, exceto o Norte. Então a nossa política de frete, ela vai ser Brasil sem vírgula e sem asterisco. E pra isso não dá pra limitar o custo de frete a R$50, senão eu não vou conseguir chegar até as regiões mais distantes. Então por isso dessas revisões, e o grátis cruceras, continua sendo grátis, mas conforme despacho no prazo. Lembra que a gente falou do ganha-ganha? Imagina um cenário onde um cliente compra um presente pro dia das crianças, pro seu filho, onde ele tinha uma expectativa de três meses, porque eu sou pai, eu tenho a Maritê aqui, que é minha filha, ela já definiu o presente de dia dos pais dela. Mas eu, como todo bom brasileiro, tô fechando a minha conta e ainda não comprei. Vou comprar na semana do dia das crianças. Imagina eu comprando no dia das crianças e no domingo, ou na terça, não sei exatamente quando vai ser, atrasou o presente dia das crianças e todas as coleguinhas dela recebeu os presentes. É muito frustrante sobre o ponto de vista de consumidor, concorda? E esse tipo de célere a gente não quer incentivar. A gente quer ajudar a ele sair desse cenário, mas a gente não quer incentivar. Então aqui tem uma grande mudança também. Trocando ideia com muitos de vocês, entendendo como é que o mercado funciona, aqui eu elenquei algumas principais dúvidas e perguntas que surgiram ao longo do planejamento dessa nossa nova política. Mas antes disso, vamos, eu sei que tá todo mundo curioso, como que vai funcionar o despacho no prazo e como vai funcionar a coparticipação. Se a gente vai dividir a conta, como que vai funcionar essa coparticipação? Então aqui, do lado esquerdo, a gente tem uma telinha de pedidos despachados no prazo. Pra quem já opera no Magalu já conhece essa tela, mas aqui tem uma nuance. Antigamente a gente reforçava o negativo. O que é o negativo? Nesse exemplo de 98% despachado no prazo, hoje, no portal, a gente reforça 2% de pedidos atrasados. Então aqui a gente não quer reforçar o negativo, a primeira mudança é pedidos despachados no prazo, eu não quero reforçar 2% em atraso, eu quero reforçar 98% no prazo. Então tem uma primeira grande mudança que vai estar entrando nos próximos dias. Uma outra grande mudança, ali tem um botãozinho de relatório. Então se você clicar em relatório, você vai extrair, vai entender quais são os 2% dos pedidos que você atrasou. Com base nisso, você vai conseguir gerar um plano de ação e fazer ainda mais, né, a sua loja melhorar ainda mais o seu despacho no prazo. Então são mudanças que estão vindo aí nos próximos dias e que vai ajudar você ainda mais. E como que a gente dividiu a régua, né, de co-participação? A gente dividiu em 5 níveis. O primeiro nível são os sellers que têm menos de 82% de despacho no prazo. E aí, automaticamente, né, eu tô dividindo aqui os outros 3 níveis, vou focar na outra extremidade, em sellers que são referência pra gente dentro da plataforma, que postam entre 97%, né, ou mais de 97% no prazo. Tá bom, Renan, tá super clara aqui a régua, tá entendido que a co-participação tá diretamente ligada ao meu índice de despacho no prazo, agora me fala como que vai funcionar, o que que eu vou pagar da conta e como eu vou pagar da conta. Então vamos lá, sem mais delongas. A gente entende que seller que tá no nível 1 e 2, a gente não quer incentivar. A gente não quer que a Maitê, que é a minha filha, fique frustrada com atraso no dia das crianças. Então pra esse grupo, sellers que estão neste nível de indicador, a gente vai repassar 100% do custo de frete. Então todo o custo de frete vai ser repassado pro lojista naquelas regras que a gente combinou. Quando a gente fala 100%, são os pedidos que a gente vendeu com frete gratas. No próximo grupo, a gente entende que sellers que estão no índice 3 e 4 são sellers que estão em período de transição. Eles conseguem escalar a operação e migrar pro cenário 5. Então este grupo de sellers, nós sim vamos dividir 50% do valor do frete. Então aqui o Magalu vai incentivar a sua loja pra continuar vendendo mais com frete gratis. E aqui agora, acho que a cereja do bolo, de novo, nenhuma plataforma tem essa variável dentro da política. E aqui eu puxo o gancho de novo pro ganha-ganha. Então, se a gente realmente quer fazer você vender mais, e a gente tá dizendo que pro cliente ganhar, a gente ganhar, pra que toda a cadeia ganhe, você precisa cumprir o seu despacho no prazo, o Magalu vai continuar pagando 100% do custo de frete se você tiver 97% ou mais de despacho no prazo. Então, ou seja, se você tem sua operação estabilizada, se o cliente tá em primeiro lugar na sua operação, fique tranquilo. Todos esses custos vão continuar sendo arcados pelo Magalu, e a gente tá super feliz em estar incentivando você dentro desse contexto. Agora, como eu disse no próximo slide, que eu trago alguns highlights, explicando um pouco mais como é que vai funcionar essa mecânica. Primeiro, Renan, se eu tenho um produto de R$60, esse produto vai ter co-participação de frete? Não. Aqui é acima de R$79. Produtos de R$70, eu não vou dar frete grátis pros clientes, e esse produto, obviamente, eu não vou dividir a conta com você. Mas e os produtos vendidos em outros canais? Como que vai funcionar a precificação? Aqui, pra simplificar a sua vida, que também é uma das variáveis do nosso objetivo, teria que ser simples, imagina eu falar pra você que o custo de frete é R$20, mais eu vou cobrar de você só quando eu vender no super aplicativo, no nosso super F. E quando eu vou vender no nosso super F? E como que você vai entender a sua margem de custo e sua estratégia comercial pra repassar ou não algum valor? Então, pra simplificar aqui a sua vida, a gente vai cobrar em todos os pedidos acima de R$79. Obviamente, não é o valor de custo, porque eu vou cobrar em todos os pedidos e vou dar frete grátis só no super aplicativo. Então, aqui, a gente gerou uma taxa, a gente gerou estatística, o custo vai ser infinitamente menor, mas a gente vai cobrar em todos os pedidos pra facilitar a sua vida. E aí, a gente sabe que tem uma grande variável, né? Entregar um pendrive de São Paulo pra São Paulo e entregar um micro-ondas de São Paulo pro Nordeste, o custo de frete segue uma relação diferente. Não é a mesma coisa. Então, a tabela de coparticipação também vai levar em conta a referência de peso cubado. Então, ou seja, um produto de meio quilo vai ter uma taxa maior que um produto de 30 quilos. Faz sentido a gente escalonar e não ter uma taxa única. E agora eu vou chamar a atenção pros sellers que têm menos de 97%. Essa regra é pra você. Se você tiver mais de 97%, desconsidera o que eu falei que o Magalô continua pagando a sua conta. Tá bom, Renan? Mas como vai funcionar a apuração do indicador? Bom, a apuração do indicador ela vai funcionar sempre do dia 21 ao 20 do mês subsequente. Putz, por que não fazer do dia 1 ao dia 30? Imagina do dia 1 ao dia 30 você recebendo a informação de que você vai coparticipar o frete e no dia 1 a regra tá valendo do mês seguinte. Você não tem tempo de ajustar a sua estratégia comercial. Então, por isso, a gente vai quebrar do dia 21 ao dia 20 de forma que do dia 21 do mês seguinte até o dia 31 você ajuste a sua estratégia comercial. Bom, aqui eu tenho duas considerações super legais que eu acho que vários de vocês perguntam pra gente e a gente quer partir de novo. Tem que ser ganha-ganha, tem que ser pra vender mais, tem que ser simples. A gente não tá aqui pra querer coparticipar de forma injusta. Então, se você faz cair, se o portal do Magalô ficar fora do ar, nós não vamos considerar no seu indicador. e você não precisa abrir títico. Isso vai ser automático. Dentro da plataforma a gente vai expurgar do seu resultado. Agora eu vou fazer uma consideração especial só pros sellers do Magalô Coletas. Se você é Magalô Coletas e se a sua coleta atrasar ou se a sua coleta não passar, nós vamos considerar sim o seu indicador caso você não siga essa próxima etapa. Pode passar mais um, por favor? Nós desenvolvemos há uns três meses atrás dentro da gestão de pedidos um módulo chamado Magalô Entregas e Expedição de Pedidos. onde, se você escanear todos os seus pacotes ou digitar o número da etiqueta e gerar o Romaneio digital, a gente vai passar a ler esse evento no tracking como pronto pra expedir e vai desconsiderar da sua apuração. Então, ou seja, continuou na mesma linha dos outros pontos anteriores. Você fez a sua etapa, se o Magalô Coletas atrasou a coleta ou não entregou, a responsabilidade não é sua e nós não vamos medir isso no indicador. Eu acho que isso aqui é demais, né? Acho que aqui mostra claramente que a gente quer vender mais com vocês de maneira transparente e justa. A gente não está aqui para usar as falhas do Magalô para fazer com que você pague ainda mais, né? Ou pague uma política de frete injusta. Agora, falando da vigência real, né? A primeira vigência vai funcionar de 21 de julho a 20 de agosto. Esse vai ser o primeiro período de apuração. Então, aqui, dentro desse período, a gente vai estar medindo o seu indicador de despacho no prazo. pode passar mais um. Do dia 21 de agosto ao dia 31 de agosto é o período que você tem para adequar a sua estratégia comercial. Cabe na margem? Cabe na margem? Atenção para quem tiver frete grátis, a gente vai escalar. A gente sabe que reduzir o ticket médio e aumentar a abrangência Brasil escala ainda mais a sua venda. Então, aqui, eu trago uma atenção especial para quem está nesse cenário. Acompanhe os próximos dias, a gente vai soltar uma série de comunicação para vocês, a gente vai soltar uma série de webinars, a gente vai detalhar muito mais, mas, basicamente, essa é a mecânica. E aí, por fim, no último slide, a gente traz aqui a vigência real. Então, 1 de setembro começa a valer essa campanha e vai até o dia 30. Na verdade, não é uma campanha, é uma política. E aí, do dia 21 de agosto até o dia 20 de setembro começa o looping. A gente gira de novo e 1 de outubro a gente segue com a nova política e assim sucessivamente. Então, pessoal, essa é a nossa nova política. Realmente é para vocês venderem mais. Realmente é uma política simples e com ganha-ganha. Se você fizer o seu papel que atender bem o cliente, o Magalu vai investir em você. Aliás, o Magalu vai investir muito mais. Como vocês viram, a gente vai investir cada vez mais, mas aqui tem trade-off. Para ter ganha-ganha, a gente também precisa entregar para o cliente com muita confiança. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti